A CIDADE NO BRASIL 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 Estou assistindo inerte a morte lenta de um dos rios mais lindos desse nosso querido Brasil Mas, enquanto há vida, há esperança Vamos, portanto, iniciar essa audiência pública Ouvindo a explanação dos nossos expositores Seguindo a ordem entregue aqui à presidência Convido a doutora Lília Regina Furtado Braga Também itaitubense como eu Com muito orgulho recebemos a sua presença aqui Como representante, promotora de justiça e representante do Ministério Público do Estado do Pará Com a palavra, vossa excelência, doutora Lília E vossa excelência dispõe De até De até 15 minutos Com a palavra, vossa excelência Obrigada, deputado É uma alegria muito grande para mim Por estar aqui Representando o Ministério Público do Estado do Pará Podendo tratar de uma questão que a mim é muito próxima Que é a Bacia do Tapajós As minhas origens familiares são desta região E espero poder contribuir nessa discussão Que aqui no Congresso está sendo tomada Questão bastante importante Pensar na nossa região E especialmente nessa atividade econômica mineradora Que hoje todos nós estamos acompanhando se desenrolar Não só no nosso país, no Brasil Mas especialmente no Estado do Pará E com essa alegria E com essa distinção Gostaria de cumprimentar Vossa excelência e os demais que compõem a mesa E que certamente a nossa tarde terá Grandes, profundas discussões, questionamentos e análises Do mesmo modo gostaria de cumprimentar Todos que estão aqui Senhores deputados, parlamentares, assessores, técnicos Bom Pensar na Bacia do Tapajós E na mineração Eu gostaria de propor Eu estou na frente, né Eu gostaria de propor aos senhores Posso ficar aqui? Gostaria de propor aos senhores Pensar nessa discussão A Bacia do Tapajós E na mineração Como uma perspectiva econômica para a região Mas Antes de Falarmos nessa perspectiva E imaginar Essa região Tomada Pelos municípios que ali a compõem Aveiro Itaituba Jacareacanga Placas que estão nesse entorno aí Da Bacia do Tapajós É pensar no que a gente já tem como referência Do que aconteceu com a mineração nessa região Grandes preocupações nos tomam Especialmente ao Ministério Público Com a utilização do mercúrio Nessa região Que foi muito utilizado na garimpagem de ouro E os riscos que produziu a saúde das populações A degradação de ecossistemas aquáticos e terrestres E a exposição desse mercúrio metálico Ocorrendo durante a extração e o refinamento De modo que não apresentava Uma qualidade na utilização Uma eficiência na utilização Desse mineral E aí a gente pode verificar Alguns exemplos de como Esse mercúrio é emitido Na nossa região E são realidades muito presentes Nossas de quem vive No Pará E especialmente de quem vive Na bacia do Tapajós Escos esses que estão colocados Como certamente todos os senhores Já tem referência Na alimentação humana Porque ele é liberado E entra nos nossos Especialmente no nosso ecossistema aquático Nós temos conhecimento e informações De muitas pessoas Que já se identificou a contaminação Através da ingestão do peixe Que é muito comum É a alimentação muito própria e comum Da nossa região Assim como da forma que é utilizada No processo de oxidação Dentro daquelas vendas Do ouro Que é mais comum O mineral mais comum Utilizado ali na região E a incorporação desse composto Na cadeia alimentar Que chega até o homem Muito nos preocupa A questão da atividade laboral Porque as condições insalubres de trabalho Nessas frentes de lavra Não dão segurança De que esses trabalhadores Estariam protegidos Desse contato com o mercúrio Exposição a vapores Dentro das vendas Onde é utilizado De forma indiscriminada Massaricos E ali É refinado O processo ali Do minério Sem maiores cuidados E nós vemos aí Um pequeno quadro Do que já se nos apresenta Dessa bacia do Tapajós E das autorizações Concessões Registros E requerimentos de mineração Vejam como é que está Esse quadro Todos esses quadrinhos Mais escuros Marrons São ou requerimentos Concessões Autorizações Registros De lavras Que tem ocorrência Na região Da bacia do Tapajós O ouro Está em 94% Desses requerimentos Está o minério do ouro Temos calcário Bauxita E outros minerais Em ocorrência Mas esses estão Em destaque E Taituba A gente poderia utilizar Como uma referência Que tem um território De 159 mil Quilômetros quadrados Uma população De 97 mil Habitantes Dispõe hoje De 12 mil 181 Requerimentos Minerários Na sua maioria De ouro E se os senhores Forem consultar As informações Da Secretaria De Economia Do Estado Do Pará A respeito Do pagamento De CEFEM Por conta Dessa utilização Minerária Não chega No ano de 2011 Não chega A 400 mil reais De pagamento De pagamento De CEFEM Então é algo Nessa região Nessa região Em Aveiro Que é um território Bem menor De 17 mil Quilômetros quadrados Com 15 mil Habitantes Nós temos 103 Requerimentos Minerários E não há Nem registro Do ano de 2011 Da Secretaria De Economia Do Estado De pagamento De CEFEM Então Precisamos Nos questionar A respeito Desses números Dessa forma Como a economia Minerária Tem ocorrido Na região Sei como ainda Nos aponta Que os grandes Problemas Da mineração Na região É a ilegalidade Dos garimpos Dos 8 mil Pedidos Para a região Tapajós Apenas 400 Estão legalizados Se há 8 mil Pedidos Onde é que estão Os outros Que não estão Legalizados Como é que eles Estão ocorrendo Eles não estão Acontecendo Ou eles estão Na clandestinidade E aí a gente Pode verificar A superposição De áreas Que já foram Oneradas A empresas E a pequenos Mineradores Áreas que São legalmente Protegidas Onde há a previsão Da ocorrência De minério E a possibilidade De uma atividade Econômica Ocorrer Mineral E tem os entraves As questões Colocadas Pela Constituição E também Pela nossa legislação E uma coisa Que é muito importante Que o Ministério Público Observa Que é A falta De governança Pública Sobre atividade Pensar a atividade De uma forma Organizada E que isso Se reflete Num grande Desperdício De recursos Por conta De uma realidade Que é o Contrabando mineral Na região A atividade Garimpeira Da forma Como tem sido Realizada E como já Aconteceu Muito na região Do Tapajós Ela deixa Essa imagem Para todos nós Uma imagem De impacto Ao meio físico Onde Rios São assoreados Alteração Da paisagem Nós ainda Temos Na nossa Região Na região Da Bacia do Tapajós Na região Do Baixo Amazonas Nós ainda Temos Região De floresta Pública Onde A nossa Capacidade Florestal Com a atividade Mineradora Ela é Completamente Impactada Porque Para realizar Mineração É necessário Fazer sim O desflorestamento E isso É muito Real Muito presente E impactante Na nossa Região Então Nós verificamos Essas três Situações Que precisam Ser analisadas Especialmente Nesse momento Em que se discute Um novo Código de Mineração Pensar Como é Que a nossa Legislação Precisa tratar E a forma Como os nossos Governos Também Entendem Compreendem A realidade Econômica Da atividade Mineradora A partir Desses problemas De gerenciamento Que se verificam Na região A mineração Grandes Atividades Mineradoras Com a presença Às vezes De multinacionais Como eu posso Acompanhar Hoje O projeto Minerador De Bauchita Lá do município De Juruti A forma De gerenciamento Para essa atividade É de um modo O gerenciamento De atividade Garimpeira Para pequenos Garimpeiros Ou da forma Como está sendo Feita Lá na região Do Tapajós Na bacia do Tapajós Nos causa Preocupação Porque parece Que não tem Importância Não tem Não há Não há Preocupações E lá Na bacia do Tapajós Notadamente Estão Pequenos Mineradores Que não Obedecem Regramentos Que fazem Realizam A atividade De um modo Sem tecnologia E que compromete Sobremaneira A vida Da população Daquela região Compromete A economia E causa Problemas sociais Graves E que precisam Ser melhor Gerenciados A questão Tecnológica Ainda se está Tirando Ouro Ali na região Como se tirava Trinta anos Atrás Tecnologias Limpas Que podem ser Utilizadas Na região São pouquíssimo Vistas E isso Nos preocupa Problemas Com a comercialização Também Até porque A maioria Dessa Atividade Mineradora Ela está Como irregular E entra No ambiente Do contrabando Está na ilegalidade São perdas Potenciais Por exemplo Para o estado Do Pará Perdas econômicas Comercialização Contrabandeada Quantidade Produzida Sem controle Em torno De 12 toneladas De ouro Que poderiam Que poderiam gerar Uma CEFEM De 12 milhões Para os municípios Atingidos ISS Compras regionais Comercialização Dentro Dentro da perspectiva Ambiental Degradação Irreversível Do solo Rios Lagos Comprometimento Da biodiversidade Até porque Dentro da perspectiva Ambiental Pouco se avançou Do que a gente Tem observado Nos estudos De impacto Ambiental Na avaliação Desses danos Ambientais Da forma como A atividade Mineradora Após pode Recuperar Aquele espaço E devolver A população Devolver Aquele município Devolver Aquele estado Aquela região Que tenha sido De alguma maneira Estabilizado O seu ecossistema Sua biodiversidade Por enquanto A gente está Muito distante Dessa realidade E perdas potenciais No âmbito social Falta possibilidade De inclusão E assistência Em previdência social As áreas De mineração No estado do Pará Tem ficado Com ônus Muito grande Os municípios Têm carregado De forma Assim Muito pesarosa Esses ônus Porque a atividade Mineradora Ela desloca Populações Especialmente Populações Que não são De lá No estado do Pará E isso se viu Há 30, 40 anos Atrás E se vê hoje É uma realidade Que se repete E esses ônus Ficam para os municípios Que tem que carregar A sobrecarga Na saúde Na educação Saneamento Como receber Uma grande quantidade De pessoas Sem a menor estrutura Sem a menor condição De aplicação De políticas públicas Que respondam A essa população Que ali Muitas vezes É migratória Enquanto Algumas Infraestruturas Estão sendo construídas E na mineração De ouro No vai e vem Dos garimpos Que ocupam As cidades E voltam Para os garimpos Então Essa demanda social Também Ela é muito grave Bom Uma outra perspectiva Que nos chama A atenção É Olhar As populações Tradicionais Ribeirinhas Ou populações Indígenas A partir das referências Que nós temos Dos registros De licença Pedidos de lavra Concessões De mineração Essa aqui é uma imagem De sobreposição De territórios indígenas E de solicitações De lavra Então é uma preocupação Grande que o Ministério Público Tem porque Recentemente Agora no dia 30 de agosto Houve uma audiência Pública Em Santarém Para tratar sobre A questão da hidrelétrica Das hidrelétricas Lá da região E eu retirei Um trechinho Da carta de Santarém Que as organizações Sociais ali Escreveram E que eu acho Interessante se pensar Porque Pensar a mineração Não é só pensar No licenciamento Não só pensar Na atividade Econômica Enfim Tem que se pensar Também Que ali as populações Estão atentas Para o que está ocorrendo Vejam o que eles dizem Denunciamos o claro Descumprimento Da Constituição Federal E da Convenção 169 Da Organização Internacional Do Trabalho Da qual o Brasil É signatário O Brasil Assumiu o compromisso De realizar Consultas prévias Em qualquer projeto Ou decisão De governo Que venha Afetar Modificar De forma De forma Permanente E irreversível A vida Dos povos Indígenas Tribais E tradicionais Trata-se Portanto De um direito Constituído E que tem sido Violado pelo governo Então é uma atenção Especial Que se precisa dar Para essas Sobreposições De interesses E que são muito claros Na nossa região Assim como Das unidades De conservação Eu nem vou me Preocupar muito Nisso Porque A turma Que está aqui Comigo É muito mais Abalizada Para falar isso Mas o Ministério Público tem Uma preocupação Muito grande Com isso Porque nós Temos na região Unidades de proteção Integral E outras de uso sustentável Onde é possível Realizar A mineração Há propostas De modificação Dos contornos Dessas unidades De conservação É possível isso? Por que então Essas unidades Foram criadas? O que que se deseja Preservar Resguardar Nesses territórios? O que para O Brasil É importante Ter como reserva? Então Há muitos Questionamentos Colocados aí Dentro dessa Perspectiva Com relação Às unidades De conservação E aí nós Tentamos Juntar As unidades De conservação E Os pedidos De mineração Vejam Esse mosaico É uma História Que precisa Ser analisada Com muito Critério Porque nessa Região Nós temos Todo esse Contexto Toda essa Realidade Que precisa Ter Um regramento Claro Transparente Especialmente Uma condução Na atividade Mineradora Que precisa Ser acompanhada Por toda a sociedade A gente A gente observa Que As populações Têm reclamado Muito Dessa Oitiva Da população Desse esclarecimento Prévio A respeito Dos projetos A serem Realizados Quais são As perdas Quais são Os ganhos E Isso realmente Hoje Tem sido Pauta De alguns Conflitos De algumas Grandes Discussões Ali na região Algumas conclusões A gente pode A partir do que foi Apresentado Ir pensando Algumas reflexões O acúmulo De mercúrio Nos ecossistemas Aquáticos E ali Para a nossa Região Especificamente Leva o mercúrio Até o homem Através Principalmente Do pescado Que está Acumulando Níveis mais Elevados De metilmercúrio Pode-se Observar Que na região Do tapajós Os níveis De mercúrio Nas populações É maior Que em outras Regiões Amazônicas Onde os níveis Já são Mais elevados Que em outras Regiões Do planeta Desta forma O risco De exposição Ao mercúrio No tapajós É maior Por outro lado A mineração Artesanal De ouro Na região Tem outros Aspectos Sociais Ocorreu Nas décadas De 70 E 80 A grande Migração De força De trabalho De outras Regiões Pobres Do Brasil Como o sul Do Maranhão E Ceará E norte De Goiás A garimpagem Artesanal Emprega Hoje No tapajós Ainda Quase 40 mil Famílias As pesquisas Com mercúrio Na região Discutem Que a população Está continuamente Exposta Ao mercúrio Mas até hoje Não foram Encontrados Sintomas De intoxicação A este mercúrio Ou seja Possuem mercúrio Em níveis Elevados Mas ainda Não desenvolveram A doença Podendo ocorrer Em qualquer momento O aparecimento De sintomas Do mercurialismo Que a doença De Minamata E se discute Que na região Existiriam Efeitos Protetores Em relação A toxicidade Dessa população Se discute Atualmente A implementação De novas barragens Na bacia Do tapajós Considerando Que na região Já existe Uma realidade De exposição Ao mercúrio Esse cenário Pode se amplificar E as populações Que convivem Com níveis altos De mercúrio Sem expressar A doença Poderiam ficar Ainda mais expostos E finalmente A gente traz Algumas reflexões Como Para esses Pequenos Mineradores O que seria Possível fazer Talvez Uma agência Estadual Que pudesse Auxiliar Na elaboração De projetos Porque na bacia Do tapajós Esta é uma realidade Pequenos mineradores Para pensar Nas solicitações De licença Difusão De tecnologias Difusão De casos De eficiência No uso Do recurso Natural A introdução De tecnologias Limpas Para evitar Desperdícios E emissão De mercúrio Nos cursos D'água Regulamentação E controle Da venda Do ouro E outros Produtos Minerais Como mercadorias Fazendo parte Do mercado Conhecer O mercado Não só Nacional Como o mercado Internacional Que hoje tem Controlado muito A atividade Mineradora No nosso país O que é estratégico Para o país A gente tem Observado muito Que é estratégico Para outros países E o grande Questionamento Que a gente faz É estratégico Para o Brasil É estratégico Para a Amazônia Para a Amazônia Estratégico Para o Estado Do Pará E uma Uma questão Muito importante O licenciamento Minerário Eficiente Respeitando As normas Constitucionais E legislações Internacionais Que o Brasil É signatário Porque Eu estou Acompanhando Uma realidade Que é lá Do município De Juruti Que o licenciamento De uma atividade Mineradora Do porte Como aquela Que atingiu Um município Como aquele Foi extremamente Falho E hoje Se reconstrói Através De uma Grande mesa De discussão Que a própria Empresa Alcoa Se dispôs A realizar Os órgãos Do governo O INCRA Que está Mediando Essa situação A SEMA Que é quem Licenciou Os ministérios Públicos Estadual E federal Numa grande Mesa De discussão Ainda Com a Comunidade Para Recompor Aquilo Que não Fazia Parte Do licenciamento Ambiental Doutora Só para fazer Observação Com relação Ao tempo Eu já estou Concluindo Obrigado Muito obrigada Pela atenção A presidência Informa Que esta Esta reunião Está sendo Gravada Por isso Solicitamos Ao nosso Convidado O Obseco De sempre Falar Microfone Quando Das Suas Intervenções Esclarecemos Que o senhor José Alberto Colares Secretário De Estado De Meio Ambiente Do Estado Do Pará Segundo Informou A essa Comissão Não pôde Estar presente Por estar Em viagem A redenção Da Araguaia Assim como O senhor Lúcio Flávio Pinto Jornalista Paraense Que também Foi convidado Não pôde Comparecer Em razão De recuperação De cirurgia A presidência Solicita Ainda Os palestrantes Que assinem A autorização Para que A Câmara De Deputados Publique Suas exposições E utilize Suas imagens Para transmissão Pela internet Em programa Desta casa Dando continuidade A audiência Convidamos O expositor Roberto Ricardo Vicentim Presidente Do ICMBio Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade Vossa Excelência Dispõe De até 15 minutos Com tolerância Que a Doutora Lília Não teve Até Queria Saudar então E agradecer Ao deputado Dmar Tanto pela Proposição Dessa audiência Como pela oportunidade Também De estarmos aqui Em nome do Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade Fazer uma saudação Também Aos colegas De mesa E a Todos que Prestigiam Aqui Essa nossa audiência É uma pena Mesmo Que o Secretário Colares Bem como O jornalista O Lúcio O Lúcio Flávio Não posso ter Vindo O Lúcio Evidentemente Pelo conhecimento Que ele Tem E a leitura Crítica Do modelo Desenvolvimento Da Amazônia Do Pará Certamente agregaria Aqui Ao nosso debate E o secretário Naturalmente Pela sua função Mas especialmente Porque depois da Da aprovação Da LC 140 A lei complementar Houve uma Decentralização Importante Das atribuições Responsabilidades Da política E da gestão Ambiental Inclusive No que diz respeito Ao licenciamento E ações De fiscalização Então Se estamos aqui A discutir Um processo De ordenamento Da atividade minerária No estado do Pará E mais especialmente No oeste Paraense Na bacia O Tapajós Indiscutivelmente A participação Do estado É fundamental Porque a sua ausência Naturalmente Não impede Que Os desdobramentos Dessa audiência Alcancem também A SEMA E o governo do estado Eu tenho Uma apresentação Mas Depois do que Disse aqui A doutora Lília Ela fez uma abordagem Muito ampla E Eu diria Extremamente representativa Da realidade Da situação Da mineração E também Logo veremos Nossos compreendos Do BNPM Se concordam ou não Mas Do meu ponto de vista Ela traz Uma abordagem Que reflete muito Não só O momento atual Mas A evolução Desse processo De ocupação E uso Do oeste paraense Especialmente O que diz respeito A mineração Assim como Fez também Em relação Os impactos Dessa atividade E avançou Apresentando propósito De tal maneira Que A nossa apresentação Aqui Ela vai ficar Meia Repetitiva Em alguns aspectos Como 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 está sendo Transmitido Eu vou passar Rapidamente Pela apresentação Para depois Dedicar os últimos Sete Oito minutos Para uma análise Mais ampla E Ao meu modo de ver Estratégica Em relação Aquilo que está Colocado hoje Do ponto de vista Dos desafios Para ordenar A atividade Da mineração Nessa região Do estado do Pará Ok? Então, por favor Eu realmente vou Qual é o comando? Vai ter aqui, né? E o Cadê a máquina? Isso é direito, bicho Então, essa apresentação Aqui é lá do nosso Instituto Que tem essa missão De proteger o patrimônio E promover o desenvolvimento Socioambiental Mais do que uma consigna Aqui já indica Que a missão Da conservação E das unidades De conservação É também Associada A promoção Do desenvolvimento E nós vamos Lhes apresentar aqui Uma aproximação Muito Muito genérica Do contexto Da conservação E das unidades Nessa região Em se tratando De atividades Minerárias Há aquelas Passíveis De regularização E licenciamento Dentro da unidade De conservação E as que Não são passíveis Certo? Então, nós vamos ver Aqui exatamente Que nesse Mosaico De unidades De conservação No estado do Pará E mais especialmente No oeste Paraense Digo-se passagem Uma região Que tem mais de 80% Da sua cobertura Florestal Originária Ainda Portanto Tem um ativo Né? Temos de recursos Florestais Madeireiros De mineração Também Muito importante São mais de 18 Milhões De hectares Envolvidos aí Nessas áreas Protegidas Temos aqui Uma No eixo Da 163 Aos que conhecem Se localizam Perfeitamente aqui No Progresso A Forna Jamanchim E toda essa Área Compreendida Por esse Mosaico De unidades A APA Do Tapajós Está sobreposta Com A Província Minerária Que instituída Já Há muito tempo Concretamente A portaria Do Ministério Minerária É de 83 Não é isso? Então É disso que se trata Nós estamos nos referindo aqui A um contexto Em que temos De fato Muitas áreas Protegidas Unidade de conservação E uma província Minerária Então Muitos dos conflitos Advém dessa Condição natural Dessa região Desse espaço Né? Nem todas As unidades São passíveis De mineração Mas Muitas delas Isso talvez seja Importante Esclarecer Muitas vezes Predomina No senso comum Porque é uma unidade De conservação Então não pode A atividade Da mineração Não Concretamente Aquelas unidades Que foram criadas E o instrumento De criação Decreto Eventualmente Uma lei Tenha previsto A manutenção Ou a exploração Da mineração Então É possível E passível A concessão O licenciamento E a realização Da atividade No caso aqui Tanto na Flona Jamanchim E aqui Eu não vou Deputado Meiratê Fica para Para os registros E para quem quiser Depois aprofundar Mas nós vamos Passar Todas elas Dizendo aonde que pode Aonde que não pode Mas não vem o caso Detalhar aqui Aqui um exemplo Só de que Na Flona Nacional do Jamanchim Na APA Do Tapajós E numa série De outras Aqui está A referência Dos decretos Que criaram Essas unidades E a previsão Da realização Da atividade Minerária Uma por uma Saracataquera Que está sendo Inclusive Uma das Unidades Sobre Concessão Florestal Então você Pode conciliar E o serviço Florestal Já o faz Nesses termos Ao estabelecer Os digitais E fazer a concessão Florestal Já prevê E concilia Também Com a mineração E quem estabelece O que que pode E aonde pode E como pode ser feito Unidade por unidade Aqui Está certo? É o plano de manejo Dessas unidades Então você tem O decreto Criando a unidade Indicando se pode Ou não pode Desenvolver a mineração Ato contínuo O plano de manejo Que é feito Com base Num zoneamento Ecológico e econômico Justamente Ordenando E Indicando Aonde que pode E não pode Conceder E Autorizar E licenciar As atividades minerais Isso que fica Aqui então Para Para constar Aqui no registro Olha Isso aqui por exemplo A flona nacional Do Jamanxim Que vai Praticamente aqui Dos limites Para o Mato Grosso Passando por Castelo do Sol E Novo Progresso Toda essa parte Vermelha Nos fundos Na confluência Capa do Tapajós O zoneamento Indica A possibilidade De dar autorização Para a mineração Então Mais do que Simplesmente Você olhar Essas unidades Como Um antagonismo Uma oposição A atividade da mineração Elas precisam ser entendidas Também De acordo com A finalidade Para as quais Elas foram criadas E aquilo que prevê Ser um instrumento De gestão No caso O plano de manejo Com base Nesse zoneamento Perfeito Então aqui Segue Depois vocês vão ver Com mais detalhe Na apresentação Do doutor Evaristo Os impactos Que essa atividade Está gerando Porque tanto Na Jamanchim Como na APA Nas outras unidades Como disse A doutora Eliane A atividade É ilegal Então São imagens E apenas Chamar atenção Aqui Para voltar Para a minha cadeira Que é o seguinte E por isso Que era importante Também a presença Aqui do doutor Colares O governo do estado Dentro da sua competência Baixou esse decreto Aqui Em abril Desse ano Com esse efeito Aqui Proibiu a concessão De novas licenças E autorizações Para atividade Lavra garimpeira No todo o estado Do Pará Então É um pouco Em função Dessa situação Que nós estamos Vivendo Nesse momento Uma Convulsão social Muito grande No oeste Paraense Especialmente No eixo Da 163 Dias atrás A região Foi palco De protestos Fortes A estrada Foi interrompida Houve uma negociação E uma suspensão Desse movimento Mas a interrupção Da estrada Foi provocada Basicamente Por uma reação Justamente Dessa massa De trabalhadores Dos pequenos garimpeiros Que a doutora Lilian estava aqui Comentando E isso Traz uma Contradição Aparente Também Se por um lado Você tem como Regularizar A atividade Da mineração Seja nas unidades Que a mineração É permitida Ou fora Delas Terá que ser feita Em outras bases Tecnológicas Porque simplesmente A legalização Do garimpo Da forma Como está praticado Não vai resolver Os problemas Dos seus impactos Ambientais E nem sociais Dado o regime Que a maioria Desses garimpeiros Trabalham De forma subordinada A determinados Empresários Então tem um problema Que é ambiental E social Porque também Se mudar Radicalmente O padrão Tecnológico Essa regularização Do setor Pode ter um efeito Socialmente excludente Então é muito complexa A situação Qual é a nossa Forma de perceber Um enfrentamento Mais estrutural Da situação Toda Veja bem Toda a região Compreendida Pela Bacia do Tapajós Dentro dessa Macro região Do oeste Paraense Passou Desde Da época Do primeiro Governo Do governador Jatene Para um processo De ordenamento Territorial Importante O estado Pará Fez um macro Zoneamento Depois foi feito Um zoneamento Mais detalhado Para a BR-63 Toda a bacia Está compreendida Dentro de um marco De ordenamento Territorial De planejamento Do seu desenvolvimento Tanto pelo Zoneamento Então do estado Do Pará Depois pelo zoneamento Do governo federal Feito para essa região E ainda tem o plano De bacia Da Agência Nacional De Água Dos afluentes Da margem direita Do Amazonas Que traz Diretrizes E estratégias Importantes Então essa é Uma referência Fundamental Que temos que ter Não perceber A atividade Da mineração Isolada Desse contexto E de uma série De mecanismos De ordenamento E de planejamento Que foram realizados Durante esses últimos tempos Com uma participação Muito grande Da sociedade local Inclusive Segundo ponto A região passou E está passando agora Pela instalação também De toda a infraestrutura Necessária Ao seu desenvolvimento Então é a pavimentação Da 63 Da 230 Processos Muito aquém Talvez Da necessidade Da população local Mas de urbanização Forte dos núcleos Lembrando que Quando se fala Em Amazônia De modo geral Especialmente Nessa região Do Pará Norte Mato Grosso Muitas vezes Tem uma visão Ainda Limitada Daquilo que A nossa saudosa Geógrafa Professora Berta Becker Se referia Que a Amazônia É uma floresta Urbanizada Então boa parte Da população Está nessas cidades Quem percorre a 163 Sai de Sinop Vai Atravessa a Serra do Caximbo Vai atravessando Trairão Itaituba Chega em Santarém Ou pega Para o eixo Da Transamazônica Vai perceber A grande concentração Da população Então Essa população Que está hoje Nos garimpos Boa parte deles Ilegais Depois vocês vão ver Dos mais de 500 Que tem A 90% É totalmente ilegal Cria uma pressão Sobre os núcleos Urbanos Também Então Mas a região Está recebendo Investimentos A infraestrutura Está sendo Realmente Instalada E agora O mais importante Com o planejamento Da construção Do complexo Do Tapajós Fica também A sugestão Deputado Para que No momento oportuno O próprio Ministério do Planejamento Possa fazer parte Aqui dessa discussão Há uma preocupação Do governo Estamos todos nós lá Ministério de Minas e Energia DNPM Ministério do Meio Ambiente Desenvolvimento Agrário FUNAI Ministério da Justiça Para evitar Que de fato Esses empreendimentos Hidrelétricos Tragam mais Pela ausência De um planejamento Integrado Dessa infraestrutura E da logística Que está sendo colocada lá Então Uma mesa E uma mobilização E um esforço Muito grande Do governo Em que cada pasta Em cada ministério Está sendo convocado A pensar Para além Das suas competências Setoriais Para enxergar A região Como um todo E é nesse contexto De planejamento Integrado De ação coordenada Do governo Que necessita Da participação Ativa também Do governo Do estado E dos municípios Dos setores Empresariais Dos movimentos É que eu entendo Que nós devemos E podemos Realmente Fazer um enfrentamento Dessa questão Que é objeto Dessa audiência aqui A atividade da mineração E nós O colocamos Atido de conclusão Já De forma muito especial A partir do ICMBio E da área ambiental Porque Não há nenhuma dúvida De que As áreas Mais impactadas Até por conta Dessa relação Que eu mostrei Graficamente aqui Da ocorrência Do minério Com a unidade de conservação Serão essas áreas As mais impactadas E cada deslocamento É assim que funciona Quem conhece A lógica da fronteira Do garimpo E etc Não tem nem dificuldade De entender isso Cada deslocamento Que ocorre E muitas vezes Até por ação Nossa mesmo De comando e controle Vocês vão ver aqui O trabalho Do IBAMA Essa população Ela se desloca De um lugar E vai para outro E nessa região Como ela está Permeada E Constituída Por áreas protegidas Ela vai fatalmente Cair dentro De uma outra Unidade de conservação E talvez Numa dessas Que de fato Não há Possibilidade De compatibilizar A atividade Da mineração Eu falo da mineração Eu falo da mineração Não falo nem de garimpeira Porque Pejorativamente Quando se fala Em atividade garimpeira Está muito associada A essas imagens Que nós vimos aí De impacto Destruição É possível Outro tipo De relação Também De exploração E de ordenamento De tal maneira Que A nossa contribuição Então Em definitivo É a seguinte Nós não podemos Abdicar Da nossa Missão Da nossa função De cuidar Dessas unidades Coibindo As atividades Ilícitas Quando não Regularizadas Licitadas Portanto Feita Sem nenhuma Salvaguarda Do ponto de vista Dos seus impactos ambientais E nesse sentido A ação De fiscalização Tanto do ICMBio E seguramente Do IBAMA E das outras Dos outros órgãos Que operam Vai continuar E nós temos consciência Que isso causa Um agravamento Da situação social À medida que você Arrocha Sobre aqueles Que estão tendo Uma fonte de renda Segundo As unidades De conservação No marco Da legislação Do decreto De criação E da finalidade Muitas delas No oeste Paraense Elas compatibilizam A atividade Da mineração Contanto que Dentro de uma linha De Regularização E eu acho Que esse será O foco Do nosso colega Do DNPM Aqui De tal maneira Que temos Um tremendo Problema Uma situação Que tende a se agravar Se não for Dentro Das providências Das medidas Que eu Por alto Passei aqui Incluindo Esse esforço Concentrado do governo Do planejamento Integrado Da infraestrutura E da logística Com a indução Das atividades Produtivas sustentáveis Mas temos também Uma tremenda oportunidade E eu acho Que daí Fica aqui Realmente Um papel Que o Congresso Nacional Especialmente Essa comissão Pode ter De catalisar De inclusive Permitir Que espaços Como esse Seria muito oportuno Talvez Se me permite Deputado Uma sugestão Que os interessados Do lado Dos garimpeiros Das empresas Mineradoras Pudessem compor Aqui também Para encontrarmos Uma forma De uma transição Trata-se disso De promover Uma transição Daquilo que hoje Se coloca De forma caótica Para um novo Marco Que a legislação Prevaleça Mas que também Haja um reconhecimento Do direito Dessa população Em se desenvolver Inclusive No que diz respeito Ao potencial Que a mineração Tem Se feita Dentro dos marcos legais Essa é a nossa Visão Do problema Muito obrigado 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 Doutor Roberto Certamente Posteriormente Você Vossa excelência Vai ser chamado A intervir Posteriormente Quando das Desquestionamentos Se a presidência Registra A presença Em plenário Do doutor José Carlos Presidente Do partido verde No estado do Pará E também Presidente Da comissão De meio ambiente Da ordem Dos advogados Do Brasil Seccional do Pará Seja bem-vindo E esteja à vontade Prosseguindo Nas exposições Convidamos O doutor Luciano de Menezes Evaristo Diretor de Proteção Ambiental Do IBAMA Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente Do Recursos E do Recursos E a Novavis Aqui representando O presidente Com a palavra Vossa excelência Dispõe de até 15 minutos Com tolerância Alô Senhor presidente Boa tarde Cara promotora Prazer Ouvi-la Parabéns Pela apresentação Caro colega Vicentinho Prazer Estar aqui Prezados Deputados Prezados Colegas Do DNPM Trago as Saudações Do senhor Presidente Do IBAMA Que foi Convocado A esta audiência E não Pove Comparecer Por compromissos Anteriormente Assumidos E veio aqui Senhor presidente Colocar um pouco Da ótica Do comando E controle Na questão Principalmente Focando Na questão Do garimpo Ilegal Eu queria ressaltar Que a senhora Promotora Lilian Foi muito feliz Na sua apresentação Deu uma esvaziada Em mim No Vicentinho Abordou Praticamente Boa parte Do que a gente Tem para colocar Mas é muito Importante Ouvir do Ministério Público Do Pará Colocando Essa posição No sentido Da visão Do povo Paraense Do problema Do garimpo Lá Com relação A visão Do povo Paraense Gustavo Ouvir do Ministério Qualquer coisa Eu empresto Assessor Para a Comissão De Meio Ambiente Obrigado Gustavo É Gustavo Podestar Assessor Da Diretoria De Produção Ambiental Então como eu falei Vamos falar um pouco Dentro do enfoque Da extração ilegal Cadê Onde é que eu passo Aqui por favor Aqui A gente Tentou determinar O que é garimpo ilegal A promotora Já falou tudo Uma das menos sustentáveis E mais impactantes Ao meio ambiente Entre as atividades De extração De recursos naturais Caso degradação Poluição Degradação Pela destruição De matas ciliares E APPs Assoreamento Dos cursos d'água Lestiviação Do solo Poluição Contaminação Da água Tudo já abordado Pela nossa Distinta promotora A questão Da lei Da permissão De lavra garimpeira Que exige O prévio licenciamento Ambiental E que determina Que a criação De áreas de garimpagem Fica condicionada A prévia licença Do órgão ambiental Competente A resolução Conama 237 Que diz que Atividade minerária Sujeita ao licenciamento Ambiental A lei complementar 140 Que diz Que é competência Da União Promover o licenciamento Das atividades Localizadas Em terras indígenas Em unidades De conservação Federais Excluídas As APAS A Constituição Federal Que a promotora Colocou muito bem A Constituição Federal No artigo 231 É clara Em dizer que Garimpe em terra indígena Por terceiros É absolutamente Proibido Então Essa carta magna Como a gente vai mostrar Lá na frente Vem sendo descumprida De maneira De maneira Acentuada E cumpre O Estado brasileiro Reagir A esse descumprimento Aqui eu estou colocando Que o aparato Da legislação Que Embasa A atuação De comando E controle Do IBAMA Ele está aqui Nós temos ali Várias condutas Extrair minério É crime Detenção De seis meses A um ano Causar poluição É crime Reclusão De um a quatro anos Executar pesquisa Sem autorização E sem licença Mental É crime Detenção De seis meses A um ano E multa Fazer funcionar Serviço Potencialmente Poluidores Sem licença É crime Detenção De um a seis meses E multa Ambas As penas Coloativa Aí tem lá Todas as multas Que a gente aplica Nesses casos Há um aparato Que foi Muito bem Colocado Pela lei 9.605 Sancionada Produzida Nessa casa Legislativa A atuação Do IBAMA O IBAMA Enfoca Prioritariamente Em áreas federais Especialmente As protegidas As terras Indígenas As unidades De conservação E os rios Federais O nosso foco Sempre em grandes Operações Conjuntas Com outros Ovas Polícia Federal Funai Exército O próprio ICMBio A Força Nacional DNPM E o Ministério Público É feito um trabalho De inteligência prévia É feita a identificação E a atuação Dos responsáveis E a pressão Dos equipamentos E a destruição Na impossibilidade De remoção Nessa parte Fica claro Que a maior parte Das abordagens De comando e controle É difícil De se autuar Geralmente Você encontra Aquele cidadão Em condição degradante De trabalho Que não é o dono Do garimpo E que não pode ser Responsabilizado Por aquela atividade Você combina Com a retirada Dessa população E com a destruição De todos os equipamentos Feito o desmonte Da estrutura De apoio Abro aqui Algumas das ações Eu queria lembrar Essa comissão O quanto é caro Combater o garimpo ilegal O garimpo ilegal Principalmente Em áreas protegidas Ele exige operações De alta envergadura O IBAMA Com a polícia federal Com o exército Com meios aéreos Vai enfrentar Populações Que estão dentro Geralmente Em áreas de conflito Exigindo um Planejamento E um investimento Muito grande Para que a gente possa Fazer a ação Sem causar Nenhum dano Colateral Às populações Essa operação Bateia Foi uma Verdadeira operação De guerra Que nós fizemos Na terra indígena Caiapó Eu mesmo Comandei ela Em 2010 Foram mais de 170 hectares De área degradada Pela mineração ilegal Destruímos 30 motobombas Uma pista de pouso Clandestino Apreendemos 6 kg de mercúrio E retiramos Do local 400 pessoas Uma verdadeira Operação de guerra Dois helicópteros Do IBAMA Dois helicópteros Do exército Polícia federal Entramos na área E o que nós encontramos Na terra indígena Caiapó Isso aí Destruição total Destruição de APP Entendeu Poluição Tudo que não presta Está aí dentro Da terra indígena Caiapó Mais um Uma foto aérea Da destruição Dentro da terra indígena Caiapó É importante fazer um parêntese Nessa operação É que Parte dos índios Estava cooptado Pelos garimpeiros E parte Não estava cooptado Então aí você já tem Um conflito interno Entre a própria comunidade Uma defendendo A retirada Dos garimpeiros E a outra Se locupletando Ali Das migalhas Que os donos De garimpes Passam para eles Operação Bateia Garimpe do Ovoast Nova Bandeirante Chamei também O Mato Grosso Por quê? Quando a gente fala De garimpe legal Se a gente fala Da bacia do Tapajós Isso na Amazônia Está generalizado Mato Grosso Bacia do Telespires Né? Essa garimpe Nova Bandeirante É um garimpo Olha o tamanho Do garimpo Né? Olha a destruição Que ele deixou Na área Fizemos um trabalho Pesado Nessa área Do garimpo Novoast Olha lá Poluição Destruição Olha lá Condição de degradantes De trabalho Destruição de APP Desmatamento É isso que o garimpo Traz Do jeito O garimpo legal Do jeito que ele Vem sendo feito Garimpo de Casterita Em São Fére do Xingu No Pará Feito em 2012 Em conjunto Com a Secretaria De Meio Ambiente Do Estado Né? Mais de 500 hectares De área degradada Pelo garimpo Foram apreendidas Duas escavadeiras Bombas hidráulicas Você vê O aparato Que é utilizado Olha a destruição Do local E vocês vão ver Olha Curso d'água Completamente destruído É isso Quando a gente mostra Isso dentro Dessa Casa Legislativa A gente Fica pensando O custo-benefício Da exploração Econômica Né? O valor Oferido Da exploração Será que paga? Financia A recuperação De um curso D'água Destruído Igual a esse aí Pra gente Pensar Né? Outra visão Do garimpo de Casterita Olha o aparato Que entra Utilizado Para o garimpo Legal Retro-escavadeiras Ali de um milhão De reais Né? E isso aqui Tá acontecendo Não são em São Félix Tá acontecendo Lá no noroeste Do Mato Grosso Nas terras indígenas Lá da 7 de setembro Tá entrando agora Com escavadeiras Dessas Novas frentes De garimpo Estão sendo abertas Roosevelt Realizado em 2012 Com a Polícia Federal Funai Acabamos com a extração Legal De diamantes Lá E destruímos 17 motores Olha A terra indígena Roosevelt Aí eu faço Um parêntese Para dizer É só a destruição É só É a contaminação É só o desmatamento Aqui tem mais um ingrediente Que a gente tem que colocar Quando se trata De terra indígena O conflito Eu pedi ao meu assessor Gustavo Que colocasse Um slide aqui Com 29 caixões De garimpeiros Que foram assassinados Pelos índios E eles foram assassinados Depois de serem amarrados E depois de terem Que engolir Todos os diamantes Que eles arrancaram Foram obrigados A engolir os diamantes Gustavo não deixou Eu colocar Esse slide aqui Depois tiveram que abrir O estômago Dos garimpeiros Para retirada Dos diamantes Que estavam Estavam lá dentro Da mesma forma Não tem 30 dias Que nós A Polícia Federal Fomos à terra indígena Do baú Resgatar garimpeiros Que iam ser assassinados Pelos índios Então nós entramos Com as nossas aeronaves Para evitar A morte de garimpeiros Dentro da Terra indígena Do baú É mais um ingrediente Do conflito Que se estabelece Quando há A questão do garimpo Ilegal Mais uma visão Da terra rusa Olha a floresta Lá no fundo Aí o garimpo Vai avançando E vai Vai tirando E aí eu mostro Um pouco As aeronaves Do IBAM O custo Você pega Uma aeronave Dessa aí Que custa Quase 6 mil Reais A hora de voo E é com esses Instrumentos Que você vai combater O garimpe ilegal Dentro das terras indígenas É uma operação Extremamente cara E onerosa Para o poder público A operação Eldorado Realizada em 2012 Vocês lembram Um índio foi Morto Pela polícia federal Então Balsas escariantes Provocando grandes alterações Na calha Do leito Do rio Telespires Tivemos Uma determinação Judicial Destruímos 15 Balsas de garimpo E dois estaleiros Lavramos 10 autos De infração E um índio Foi No conflito Com a polícia federal Ele foi Morto Aí Uma das balsas Que foram destruídas Produzindo O seu efeito Diante Duma ação Completamente Ilegal Na terra indígena Olha o que Essa balsa faz Olha lá A direita Olha os bancos Os bancos de areia Que ela produz Numa atividade Totalmente Sem controle Dentro Da área Da terra indígena Caabir No Mato Grosso Pará Olha aí As balsas Que nós fizemos A destruição Com ordem judicial O garimpo Santos Dumont Na Flona Jamanchim Vamos entrar um pouco Lá na Flona Jamanchim Voltando lá Ao leito do Pará Fizemos em 2013 Juntamento com o ICMBio No âmbito da operação Ele é a pátria Uma ação em cima Do garimpo Santos Dumont Está aqui o garimpo Dentro de uma Unidade de Conservação Federal Mostra que o garimpo Está ligado Ao desmatamento Olha o tamanho do buraco Olha a atividade Completamente desorganizada Ilegal E tem que ser reprimida Em todos os seus termos Garimpo legal Desmatamento Aqui nós temos O levantamento Que o ICMBio fez Passou para a gente Temos aí Identificados Em andamento 583 Garimpos Na região ali Do eixo da 163 Desses pontos Desses pontos De garimpo Cerca de 10% Já representam Polígonos do DT Já são considerados Já são garimpos Desmatamentos Acima de 25 hectares E que já representam Desmatamento Dentro dos polígonos do DT E portanto São objeto Da ação federal Por conta Das ações De combate Ao desmatamento Ilegal Da Amazônia brasileira Do plano de prevenção E controle Ao desmatamento Da Amazônia Dentro desse levantamento Feito pelo ICMBio Daqueles 580 Pontos de garimpo 419 Estão Em áreas Protegidas É aquilo que a promotora Estava colocando aqui A grande preocupação Dessa invasão Com a atividade garimpeira Dentro das áreas Protegidas Apenas 164 Estão Fora Dessas áreas Aqui a gente Está mostrando A relação Do garimpo Com o desmatamento Em torno Da base aérea Do Caximbo Aqui Em torno Da base aérea Do Caximbo Olha o tamanho Daquela árvore Que foi destruída lá Olha o pessoal Solapando o barranco A gente tem que pensar Na questão Da exploração Garimpeira Nos cursos D'água Nas calhas Dos rios Se compensa O dano Causado Com a exploração Econômica Desse tipo De garimpo Parando assim Um pouco Voltando um pouco Lá O garimpo Da Jamanchim A gente lembra De mais um Um ingrediente Colocado na apresentação Da senhora promotora É dizer que A atividade Garimpeira No eixo Da BR-163 Fomenta A grilagem De terras O dinheiro Do garimpo Da BR-163 Está comprando Terras griladas Então o grande eixo De avanço Do desmatamento Do garimpo Do desmatamento Da BR-163 É a grilagem São áreas federais O cidadão entra Vai lá Pega uma área Para ele Desmata Vende a madeira Entendeu E depois ele vai Vender a terra Aquela terra Com capinha Pronta para receber O boi E quem vai Comprar aquela terra Uma Boa parte Dos clientes São aqueles Que estão Lucrando Recebendo dinheiro Do garimpo É uma coisa interessante A gente olhar Que quando o garimpo Está efervescente Lá na BR-163 Vou voltar um pouquinho Para lá Aqui Quando o garimpo Está efervescente A gente mede Atividade do desmatamento E atividade legal Pela prateleira Do supermercado De novo progresso Então a equipe Chega Vai ao supermercado Se o supermercado Estiver Com as prateleiras De cerveja Completamente Ocupadas É sinal Que a atividade Econômica Está embaixo Então que O dinheiro Do crime ambiental Não está correndo Se as prateleiras Estiverem vazias É sinal Que a atividade Está quente Chegamos lá Esse ano Encontramos As prateleiras Bem vazias Mas rapidamente Elas se encheram Depois que nós Com Chico Mendes Fechamos aquela entrada Lá da Flona Jamanchim Fizemos o controle Da entrada Do pessoal Dos desmatadores E dos garimpeiros E seguramos a situação Óbvio Em termos de Estado É muito bacana Falar isso aqui Conseguimos pegar o desmatamento Correndo Atividade de garimpeio legal Correndo Seguramos aquele processo Agora vamos falar Como Vicentino colocou Em termos de outras Políticas públicas Quem é que está sofrendo Quem é que está sofrendo Com essa pressão Do Estado brasileiro lá Comando e controle Chegou e chegou bem E as outras políticas Chegaram A regularização fundiária Chegou A presença do Estado brasileiro Para organizar A atividade econômica Não chegou E isso dá O que o Vicentino colocou Dessa desorganização Econômica Lá na área Que beneficia Os grandes Que se locupletam E que Em detrimento Daquele cidadão De baixa renda A ministra de meio ambiente Esteve lá Numa operação Conosco Encontrou o que Dentro de um garimpo Da fluna de amantim Encontrou Pessoal Gente humilde Gente pobre Em condições degradantes De trabalho Operando dentro De um garimpo Dentro da fluna de amantim E é isso Que a fiscalização Do Ibama Encontra Quando ela vai Ela não encontra Grandes proprietários Gente rica Gente Você encontra O trabalho Quase que O trabalho degradante O trabalho infantil A contaminação Como a promotora colocou Aqui mostrando O desmatamento Associado ao garimpo Olha o desmatamento Associado ao garimpo Aumento da área Do garimpo Da fluna de amantim De novo De novo E aí Nem tudo é crise A gente diz Poxa Vocês só enxergam O que tem Há uma luz No fim do noturno Pode haver sim Nós encontramos Uma atividade De extração De minério Legal Licenciada Isso aqui é lá Nas nascentes Do Rio Araguaia É um belíssimo trabalho Feito pelo Ibama Pelo BMPM BMPM Fez a parte De autorização De lavra Garimpeira Aqui se explora Diamante O Ibama Licenciou uma parte O estado Mato Grosso Licenciou outra Aqui a capacidade De carga Foi analisada Os estudos De impacto Foram apresentados As dragas Elas trabalham Dentro de coordenadas Geográficas Previamente Estabelecidas O poder público Fiscaliza Uma vez por ano A movimentação Dessas dragas Não tem Número de dragas Superiores Ao permitido Pela capacidade local E o impacto Dessa atividade Garimpeira Nas nascentes Do Araguaia É um impacto Que pode ser considerado Baixo impacto Então é com essa Simples apresentação Que a gente coloca Nós da diretoria De produção ambiental Do Ibama Vamos continuar Fazendo as operações De combate Ao garimpo legal Nós temos Um leque De operações No combate Ao desmatamento Já mapeadas Para toda a Amazônia E dentro delas Temos as ações Em garimpo Como vocês estão vendo lá Os pontos de garimpo Se proliferam De uma maneira Em escala geométrica Isso vai tornando A capacidade Do Estado De reverter Essa atividade legal Vai tornando A nossa capacidade Cada vez mais baixa Visto que São necessários Muito mais investimentos Para que a gente possa Fazer frente A situação No nosso ver A questão da Amazônia Lá Do Pará Principalmente Ela Ela precisa De muito mais Do que Um grande aparato Repressivo Igual a gente Está colocando No combate Ao desmatamento Ela precisa De políticas públicas Ela precisa De investimentos Ela precisa De uma mudança De tirar A questão da Amazônia Principalmente O Pará De sustentar A sua economia Na base Do crime ambiental Como em muitos casos Está ocorrendo Lá no Estado Do Pará Então Com essa mensagem Eu deixo aqui A grande preocupação Que nós do Ibama Da área de comando E controle Temos Com relação A questão Da regularização Do garimpo Nas calhas Dos cursos D'águas Isso é um perigo A Amazônia brasileira Tem 15% De toda a água potável Do planeta Nós não temos O direito De fazer O que nós estamos Fazendo Com os cursos D'água No Brasil Principalmente Na Amazônia Muito obrigado Muito obrigado Doutor Luciano Evaristo Gostaria Nessa oportunidade De registrar Os deputados Que por aqui Passaram Deputado Márcio Maceivo Do PT de Sergipe Deputado Pena Do PV de São Paulo Deputado Ricardo Trípoli Do PSDB de São Paulo Deputado Fernando Ferro Do PT do Piauí E o deputado Paulo César Quartiero Do Democrata De Roraima Dando continuidade A explanação Dos palestrantes Convidados Para essa audiência Convidamos O doutor Walter Lins Arcor Verde Diretor Da Diretoria De Fiscalização Do DNPM Departamento Nacional De Produção Mineral Vossa Excelência Disporá De até 15 minutos Para sua explanação Boa tarde A todos Em nome Do deputado Dudmar Passilba Cumprimento Os demais deputados Presentes Queria registrar A presença Aqui Do nosso ouvidor Do DNPM Doutor Paulo Santana Do nosso coordenador De ordenamento Da extração Mineral Doutor Ricardo Paraíba Do diretor Da Secretaria De Geologia E Mineração Do Ministério De Minas Energia Professor Edson Mello Que nos acompanha Aqui nessa audiência Queria registrar Que estamos aqui Representando O diretor Geral Do DNPM Que foi Convidado Para a audiência Recebemos Esse convite Na nossa diretoria Ainda ontem À tarde Então Peço desculpa Aqui Pela Talvez Falta De algum dado A mais Que a gente Possa trazer Para os senhores Cumprimentar Os presentes Assessores Parlamentares Técnicos A questão Que está colocada É da maior relevância Parabenizo O deputado Doutor Dmar Pachuba Por ter convocado Essa audiência Pública A região Irá passar Por uma série De intervenções De várias áreas Da atividade Econômica E nada mais Importante Do que se precaver Para futuros Outros impactos Além da extração Mineral Nós O departamento Nacional de produção Mineral É uma autarquia Do ministério Minas e Energia E nós temos A competência E obrigação De cumprir O código De mineração De 67 Trabalhar Nas áreas Tituladas Requerimentos Concessões Na fiscalização Da atividade Na autórria E fiscalização A questão Do Tapajós É uma região Como já foi dito Aqui pela Nossa Colega Promotora É uma região Que já produz Ouro Há muitos anos Passou pela Atividade Do ouro Licenciado Por uma carteira Da Receita Federal Ou seja O garimpo Do Brasil Até 1989 Ele era legal Com uma simples Carteira De garimpeiro Registrada Na coletoria De uma receita Da fazenda Local Então O histórico Do garimpo No Brasil Tem que levar Esse encontro Com a constituinte De 88 E a constituição Promulgada em outubro É Um ano depois Em 89 Foi criada A lei 7805 Em que Obrigou O garimpeiro A registrar Junto ao Departamento Nacional De produção Mineral A área A ser Trabalhada Depois dessa Lei Teve o decreto Também De regulamentador Não houve Nesses muitos Anos Um trabalho De Conscientização Dessa mudança Então nós Vemos Durante muitos Anos A criminalização Do garimpo E essa Criminalização Na própria Lei 755 De 89 Foi colocada No artigo 21 Lavrar sem autorização A crime Depois tivemos A 8176 De 91 De crimes Contra a ordem Econômica Então houve uma série De legislações Criminalizando a atividade Agora O garimpeiro Que está lá No meio da mata Trabalhando há mais de 30 anos Ele está desconhecendo Essas mudanças Que estão ocorrendo Algumas lideranças Não Então esse é um processo Histórico Que Que Nos traz Onde estamos hoje Com um problema Sério De gestão Agregado A uma Região Amazônica Que é mais da metade Do território brasileiro Importante Frisar isso Até quando eu vejo Essas colocações Do colega Diretor Do IBAMA Na questão Do desmatamento Que a atividade Promove Desmatamento É uma questão De escala Se a gente pegar Uma imagem Do Google Do Brasil Nós vamos ver Onde está devastado O Brasil E a quantidade De atividade mineral Que nós temos No Brasil Ela é infinitamente Menor Que a das outras Atividades econômicas 0,5% Alguma coisa assim Esse número Não tem Perfeito aqui Hoje Mas a Atividade Que a mineração Impacta Em termos territoriais Mineração impacta Em termos territoriais Em relação ao desmatamento Infinitamente menor Do que inúmeras Outras atividades Então essa é uma diferença Que eu gostaria De pautar Porque Se pegarmos O leste Do Mato Grosso Com atividade Agropecuária Ali a oeste Do Araguaia Nós andamos 700 quilômetros Sem uma árvore Sem uma árvore Se você for De Cuiabá Juína No noroeste Do Mato Grosso Você anda 700 quilômetros De rodovias Sem uma árvore Pela atividade Agropecuária Então Não querendo defender Atividade garimpeira Ilegal Desorganizada Isso temos que combater Com todas as forças Institucionais possíveis Agora Eu faço Por exemplo Imagens desse Garimpo Roosevelt De Rondônia De satélite Todo ano Para avaliar Se está a ver Na atividade Ou não Não é da nossa gestão É uma atividade Gerenciada Por as terras indígenas Por FUNAI Polícia Federal Mas a gente se preocupa Já fizemos várias Operações conjuntas E quando a gente faz A imagem de satélite A gente vê Que é um igarapé Que aquilo Se fosse feito De forma organizada Com recuperação ambiental Concomitante Com a coleta De mudas Da mata amazônica Nativo Durante a atividade Bem feita No início da atividade Com planejamento De recuperação ambiental Desde o início da atividade Não tem lugar Que recuperar mais rápido Uma floresta Do que o clima amazônico Então A gente olha Que essas Atividades Se feitas Com planejamento E com organização Você faz a recuperação ambiental Tranquilo Tá Então É A questão De organização inicial E da ilegalidade Da atividade Aí entra a governança pública Na Amazônia Nós faltamos hoje E aqui eu tô na casa Importante falar A regularização Do projeto de lei De mineração Em terra indígena Não adianta Operações de comando E controle Que há anos Se faz Nessas regiões E elas são recorrentes Elas voltam A atividade Voltam O Estado não tá presente Diretamente E quando tá Eles burlam E avançam novamente Nós temos que pensar Regulamentações sustentáveis Como um país desenvolvido Não se aceita mais Um Brasil Que embora seja Uma renda per capita Ainda muito baixa Mas é a sétima economia Do mundo A gente tratar A Amazônia Dessa forma Com questões De criminalização O tempo inteiro Isso não resolve O que resolve É a gestão pública É a organização É trabalho De todos os setores Que estão aqui presentes Bom Eu gostaria de mostrar Aqui Poderia Passar Pro José Se você pudesse Sair daqui Por favor Meu colega diretor Presidente Só eu que faço Bom A questão é O impacto ambiental Na bacia do Trapajós Então partimos Com um diagnóstico O preço do ouro subiu De 400 dólares A onça A trói Ele foi a 1.800 dólares A onça Até 2010 Isso trouxe Um aumento Da atividade Dois outros variáveis A gente tem que olhar E está preocupado Na questão de combate Ao garimpo É a taxa de câmbio E o desemprego Por que que hoje Não temos Apesar de todas As áreas mostradas Pelo colega do Ibama Assim Uma afluência Tão grande Como tivemos Na década de 80 Temos moeda forte E temos Preservá-la forte E taxa de câmbio Essa subida Que deu esse ano Já prejudica um pouco Essa questão Porque O que que tem a ver isso Você trabalha Com custo em real E você fatura Em dólar Então Quanto pior A relação dólar Em favor A relação real Dólar Em favor do dólar Mais garimpo vai ter E desemprego Também Melhorou muito A gente está hoje Com as menores taxas De desemprego Nos últimos anos No Brasil Então isso é fundamental Também E mais a inserção Dos programas sociais Na região nordeste Do país Isso é fundamental Para evitar a expansão Do garimpo Mas o preço sobe E facilita E aumenta A atividade Ele começou a cair Em 2012 E vem caindo Nos dois últimos anos De 1.800 dólares A onça Para 1.300 dólares A onça Tá Então O ouro Ele sobe Na crise A crise financeira mundial Que ocorreu Puxa Porque é uma moeda De reserva de valor E ele cai Na bonança Estamos analisando A Destacar que existe A reserva garimpeira Desde 83 Antes da constituição De 88 Onde criou A PLG A permissão de lava garimpeira Ok Isso é importante Para mostrar a questão Que as unidades De conservação Vieram No projeto Da BR-163 No projeto De Asfaltamento Da BR-163 Estruturação De toda a região Ali Então O MME E o MME Ascentaram Conversaram Muito Para criar Essas unidades Então tem só Duas unidades De preservação Integral Uma perto Da Serra do Caxim Mais ao sul E outra A nordeste Ali da reserva Garimpeira Reserva ecológica Né Eu Não lembro o nome Então Essa atividade Garimpeira Ela vinha Dentro da reserva Garimpeira Hoje A situação A gente faz O seguinte diagnóstico Tem atividade No leito Do rio Tapajós E aqui Uma vistoria Nossa Nessa região Ali Próximo A Itaituba Chapéu do Sol Né Identificamos 60 balsas Trabalhando ali Você tem Balsas E dragas São Distintas A balsa Ainda usa Aquele Supadeira Aquela chupadeira Com mergulhador E a draga É um Um braço Mecânico Que Desagrega o fundo E puxa E bombeia E draga E suga Então tem Essas duas Atividades No leito Do Tapajós Hoje Começou No início Deste ano Muitas vieram De Rondônia Né Deputado Aqui a realidade Das balsas Você tem Uma atividade De menor porte E aqui A realidade Das dragas Já são Equipamentos Maiores Gerando Problema De turbidez Do rio Aqui a caixa Concentradora Carpetada De minério Aqui A lança Escarificador Para desagregar O material Ao fundo Ordenada De forma que Chega ao ponto De a gente pensar Tem uma luz No fim do túnel Tem alguma Perspectiva De que essa atividade Seja de forma Seja realizada De forma correta De forma que Isso aí Gere bens e riquezas Para o nosso país Realmente Isso nos preocupa E causa realmente Muita indignação A quem mora Na Amazônia E muita Preocupação E um olhar Atento Que hoje O Ministério Público Tem com relação Especialmente A questão Minerária Hoje O Ministério Público Do Estado do Pará Em virtude De muitas Situações Que nós Temos enfrentado Nós estamos Com frente De mineração Em todo o Estado A parte Sudeste Do Pará É mineração Acontecendo A todo vapor E mineração De ferro É manganês Caceterita Lá no Baixo Amazonas É o ouro Lá Na Bacia do Tapajós É o ouro No Baixo Amazonas É a bauxita E a gente tem que conviver Com toda essa realidade Por conta disso O Procurador-Geral De Justiça A quem Represento hoje Aqui nesta audiência Tem Movimentado Os promotores De justiça De um modo A olhar Essa atividade Realizada No Estado De uma forma Mais pontual Mais específica E nós estamos Acompanhando Já em alguns Projetos De uma forma Mais detida Como o licenciamento Ambiental Que é o instrumento Que hoje nós temos Para acompanhar Como ele vem ocorrendo Em algumas regiões E falo isso Porque acompanho De uma maneira Muito próxima Ao que acontece Na extração de bauxita Em Juruti Lá em Itaituba Na região Ali da Bacia Do Tapajós Os promotores Lá em Itaituba Nós temos Três promotores De justiça E Das informações Que nós temos Acompanhando O trabalho Dos colegas Lá Não há Medidas judiciais A não ser Aquilo que foi Identificado Como crime ambiental Que aí Gera o alto De infração Isso vai ao Ministério Público E ainda está Da forma judicial Ainda Incipiente Na perspectiva Do crime ambiental Porém Um dos colegas Me adiantou Que lá em Itaituba Está sendo realizada Algumas reuniões Com a Secretaria De Estado De Meio Ambiente Exatamente Para tratar Sobre a regularização Dessa atividade Garimpeira Porque também É preocupação Aquilo que o senhor Já nos relatou Já foi identificado O Ministério Público Ocorre que Quando a gente Começa uma atividade De fiscalização É muito interessante As coisas na Amazônia Porque quando Você pensa Em alguns estados Nossos brasileiros Que você passa De um município Ao outro Em uma hora Em duas horas No máximo Numa rodovia Muito bem asfaltada Em Santarém Para você ir A Itaituba De lancha Que é bem rapidinho Você leva Dez horas Imagine Você está Trafegando Em barcos Nos altíssimos custos Porque nós não temos No Ministério Público Pelo menos Nós não temos Disponíveis Helicópteros Mas no altíssimo custo Dos helicópteros Aqui colocados Quer dizer Pensar em fiscalização Na Amazônia É pensar Que o governo brasileiro O governo do estado Do Pará E os nossos governos Municipais Ao pensarem Em autorizar DNPN CMBIO IBAMA Ao pensarem Em autorizar Uma atividade Seja ela Mineradora Seja ela Florestal Tem que pensar Como eu vou Fiscalizar Como é que eu vou Dar conta Desse território Como é que o meu Território Como é que essa Atividade econômica Vai realmente ser sustentável Vai realmente ser sustentável Porque sustentabilidade Para nós É conseguir perceber Que o custo investido Naquela atividade Ela é rentável Não só economicamente Como socialmente Como ambientalmente E a gente E a gente não tem observado Isso não é observado Na região Amazônia Em que algumas Atividades Hoje eu acompanho A concessão florestal Ali no Baixo Amazonas E a coisa que a gente Mais discute Com a Secretaria De Meio Ambiente Com o Ideflor Que é o Instituto De Florestas Lá da região É exatamente isso Nós temos Um maciço florestal Nós temos Uma reserva De floresta pública Enorme Isso vai ser Aproveitado Economicamente Vai Precisa ser A nossa A nossa população Precisa de atividade Econômica Precisa sobreviver Dentro daquele Ambiente amazônico Mas como é que Nós vamos fazer isso De que forma Nós vamos nos colocar Diante dessa realidade Não nos basta Simplesmente Retornos econômicos Se o débito Social Vai ficar lá Na região São 70 anos De mineração Que nós vamos ter Que conviver São 70 anos De mineração Mas e depois Os nossos filhos Os nossos netos Os nossos bisnetos A Constituição Federal Ela nos dá Uma orientação De como entender E compreender A questão Ambiental Isso não pode Ser esquecido Ser colocado de lado Para pensar Que talvez A gente tenha Condições De pensar Mais adiante Na atividade Como ela vai Se desenvolver Como é que você Autoriza Dentro de um município Que não tem Condições nenhuma De receber pessoas Autoriza Uma atividade Econômica Que recebe Em um único mês 7 mil homens A gente tem A gente tem que Pensar Atividade Mineradora Nessa perspectiva E pensar Nessas 40 mil Famílias Que já estão Lá Ou outras Que ainda Vão chegar Atividade Econômica Está lá E o que é Estratégico Para o nosso País Hoje Em termos De mineração É estratégico Explorar Tudo o que a gente Tem de recurso A gente não pode Aguardar Não temos Condições De aguardar Para que seja Planejada A utilização Desse recurso Mineral Ou a gente Vai exaurir Todas as nossas Capacidades Minerárias Do estado Do Pará Do estado Do Amazonas Enfim Do nosso País De uma vez Só Eu acho Que esses Questionamentos Eles precisam Ser Sempre Refletidos Nos ambientes Onde Essas Atividades São propostas Especialmente Onde São Autorizadas BNPM Uma preocupação Que a gente Tem muito Grande Que no momento Que você Dá uma Autorização Por exemplo De prospecção E aí a gente Chama o IBAMA E chama a SEMA Para discutir Quando é só Para não A gente está Só fazendo Uma prospecção É só Para ir lá Para ver A ocorrência Do minério Ou não Ali já teve Desmatamento Ali já teve Deslocamento Populacional Porque se você Ouve o galo Cantar Eu compro Para lá Porque é uma Oportunidade De trabalho E você Quando vai Reunir Em alguns Lugares Onde já Tem a prospecção Você já Vê ali Determinadas Relações Primeiro De pessoas De pessoas Querendo A oportunidade Para trabalhar Ganhar Seu pão De cada dia Segundo De empresários Pequenos empresários Ali já Fazendo aquelas Trocas De ver se o Território Pode ser Cedido Ou não Se ali A gente Pode fazer Alguma Negociação Para que a Atividade Possa Permanecer Sem conflito Sem obstrução Então A preocupação Hoje do Ministério Público É muito Grande Nós estamos Acompanhando Isso não Só nos Municípios Onde ocorre Onde nós Temos ocorrência De atividade Mineradora Mas hoje Dentro da Nossa instituição Nós estamos Preocupados Preparando Cada um Dos nossos Promotores Capacitando Dentro da Perspectiva Minerária Para que a A gente possa Acompanhar Todas essas Discussões Porque ainda Tem muita Coisa Pela frente Bom Espero ter Respondido Respondido Obrigado Doutora Só Fazendo uma Observação Em cima De tudo Que a Sra Falou De que Eu vejo Também Que isso Fomenta Até uma Concorrência Desloial Porque Você não Pode Também Generalizar Nós sabemos Que existem As áreas Já Pré Delimitadas Para garimpagem E Dessas áreas Não faz parte O curso Do Rio Tapajós Então Você não Pode Agravar A situação De quem Está Garimpando Legalmente Autorizado Com a licença Ambiental Numa área Que é Permitida A garimpagem E não Pode dar o mesmo Tratamento Para quem Está Garimpando Numa área Proibida E que eu Não vejo Como O governo Sensível Como é Nessa questão Ambiental Vire A permitir Uma atividade Legal No leito De garimpagem No leito Do Rio Tapajós Não Não posso Admitir Não passa Isso Pela minha Cabeça Que um Governo Que tem Uma preocupação Com o Meio Ambiente Que tem Um compromisso Até com a Comunidade Internacional Possa Permitir Que se Destrua Um recurso Hídrico Precioso Como é O querido Rio Tapajós Com a Palavra Para Responder O Questionamento Doutor Roberto Vizentim Deputado Copiei Por coincidência E pelas circunstâncias Da vida Na década De 80 Eu vivia Nos baixões Do garimpo Do Peixoto De Azevedo Do norte Mato Grosso Com meus pais Então eu Entendo Perfeitamente A sua Colocação E também Essa mudança Na composição Sociológica Digamos assim De quem é Esse garimpeiro Aquele Da Maraca Do Pico Jato E da Bateia Já não está mais Nessas áreas Que nós estamos Referindo Embora tenha Uma massa De pessoas De trabalhadores Que ainda vivem E quando Eu fiz Referência Ao 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 episódio Do conflito Que Que teve A semana passada Que a BR Foi trancada Basicamente Foi Uma reação A ação De fiscalização E de impedimento Que nós estamos Exercendo Dentro desse contexto Que o doutor Ivaristo colocou aqui Que está criando Realmente Uma obstrução Para manutenção Dos garimpos Dentro da APA Tapajosa E da Flana Jamanchim O senhor Perguntou mais especificamente Do Parque Nacional Do Amazonas O Parque Nacional É absolutamente Incompatível É proibido Qualquer tipo De De mineração De mineração Sequer tem a possibilidade De ela ser regularizada No caso Da Flana Jamanchim Da APA O decreto De criação Permite a mineração Contanto Que seja Dentro Do marco legal Mas como O que acontece Lá Não está legalizado Então nós não podemos Ser conivente Realmente Por isso Que A reação Que cria um problema Mas que nós discutimos Aqui Aconteceu uma reunião Na Casa Civil Do Presidente da República Em que nós somos colocados Todos Órgãos do governo Frente a frente E que cada um Reafirmou Vamos dizer Aquilo que de alguma maneira Nós estamos dizendo aqui Da parte Do ICMBio No que diz respeito As atividades Dentro do marco de conservação Nós vamos continuar Exercendo nossa posição E responsabilidade O IBAMA Com a sua fiscalização Dentro e fora Das unidades E o Ministério De Minas e Energia DNPM Com essa tremenda Desafio e responsabilidade E aí Não sei se Exatamente A visão Do Ministério Público Mas Eu tenho comigo Que A necessidade De ter uma política Uma estratégia Para a mineração Continua Inclusive Levando em consideração Esse aspecto social Eu entendo Que a sua crítica Não se contrapõe a isso Pelo contrário Solicita E exige Que se faça Então Com relação Ao que diz O deputado Nós não Licenciamos Nós Autorizamos O licenciamento Nas unidades De conservação Com a diferença Que a APA Que é Uma das doze Categorias De unidades De conservação Vário Não O Rio O Rio Não O Rio Aí realmente O Ivaristo Pode contribuir Mais aqui Mas Pela LC 140 Eu tenho dúvidas Se a competência De fato É do IBAMA Ou é do Governo do Estado Vamos ver se ele consegue Nos esclarecer Mas o ICMBio Não tem nenhuma Atribuição Do ponto de vista Do licenciamento O máximo Quer dizer O que nos compete É autorizar o licenciamento Quando solicitado E para que o DNPM Conceda A emissão De larga Ele depende Do licenciamento Seja do Órgão estadual Ou do órgão ambiental O Rio Não agiu Em taxa de conservação Aí Verdadeiramente Naquilo que tiver Nos limites Do Parque Nacional Amazonas Ou qualquer outro Parque No contexto Tapajosa Para outro lugar Não é possível Aí tem que ter Uma ação Fiscalizatória E é o que está acontecendo Eu fiz referência A ação De controle Da Jamanchim E da APA Do Tapajosa Porque é onde Que ela ganha Uma proporção Uma dimensão Uma visibilidade maior Mas nós temos operado Parte dessas imagens Que o Dr. Ivaristo Mostrou aqui É nessa região O Ivaristo Vai poder esclarecer Que fica justamente Pressão maior Entre Itaiputuba E Jacareacanca A Fernanda Também nos perguntou Sobre Qual é O que que o Sr. O ICNBio Está atuando Fiscalizando Como é atuado O órgão Fiscalizador O Sr. Roberto Tempo no espaço Proporcional A todos os Ilícitos Ambientais Que acontecem Não só em relação A mineração Mas como Os demais também Quer dizer o seguinte Que é necessário Então fortalecer As ações De comando e controle Como se costuma dizer De fiscalização É Mas Por isso mesmo E eu peço outra vez Aqui que o Ivaristo Também aprofunde isso Foi constituído E isso é a primeira vez Que acontece de forma Tão coordenada e integrada Toda uma estratégia De unificação Dos órgãos De controle Que envolve A Força Nacional O IBAMA O Exército Brasileiro Polícia Federal Participação dos Estados ICNBio E que executa Essas operações À luz de uma estratégia A partir dos Pontos do território Nacional Especialização da Amazônia De maior pressão De desmatamento E outros crimes ambientais Então Isso tem acontecido De forma efetiva Como nunca antes Todo o aparato Repressivo do Estado Está mobilizado Justamente Nessas frentes de expansão Agora O fato concreto É esse Contudo Não é suficiente E nós Não daremos Na minha opinião Uma resposta efetiva De controle Das atividades Ilícitas Praticadas De forma À margem da lei Sem ao mesmo tempo E isso foi falado aqui Em alguns Em vários momentos Dessa nossa Nessa audiência Sem que haja também A implementação Das políticas Indutor De um novo Padrão Produtivo E econômico Com base No uso Dos recursos Naturais Especialmente No caso do Pará E do Oeste Paraense Dos recursos florestais Então Isso não se trata De fugir Da questão O debate Aqui é Fiscalização O foco é esse E nós estamos Dialogando aqui Sobre isso Mas eu tenho Comigo Que se a discussão For feita Sem justamente Integrar Esse outro Componente Nós Por mais que Tenhamos mais recursos Mais efetivos Não daremos conta Porque É isso Que o próprio Deputado E todos Aqui disseram Trata-se De uma Transição De matriz Produtiva Tecnológica Capaz De responder As necessidades Da população Nunca De mais lembrar Que são 25 milhões De brasileiros Que vivem na Amazônia E no Oeste Paraense Não sei deputado Mas alguns milhões Também Bom Então A resposta é essa Nós estamos operando No limite Da nossa capacidade Integrado com os outros órgãos Procurando responder A nossa missão institucional De proteger as unidades De conservação Não é suficiente Esse esforço Nós dependemos De uma Responsabilidade Maior Também Dos entes federados Que comparecem A esse esforço Mas talvez Pudéssemos ter Uma ação mais efetiva Também E de outro lado Em definitivo Implantar As recomendações As diretrizes De tantos planos Que já foram feitos Inclusive do plano Desenvolvimento sustentável Da BR-63 E virá agora O plano Do Tapajós Obrigado Obrigado Doutor Roberto De Santinho Para responder Os questionamentos Doutor Luciano Evaristo Diretor de Proteção Ambiental Do IBAMA Nobre deputado Senhor presidente Fiquei muito comovido Com o depoimento De vossa excelência Me deu vontade Aqui de preparar Uma tropa E correndo Para o Tapajós Combater O garimpo legal Queria dizer Tentar responder A primeira O questionamento De vossa excelência Na sua abordagem De quem é a competência Então eu vou voltar Antes mesmo Da questão da LC 140 Vamos lá Para antes de 2006 Quando a gestão florestal Era de competência Do IBAMA E que passou para o Estado O Estado do Pará No caso aqui Recebeu a competência De gerir a floresta De fazer as autorizações De desmatamento Licenciamento dos desmatamentos E o licenciamento Das atividades florestais No Estado Ocorre que ao receber Essa descentralização O Estado Não recebeu De um tipo De investimento De estrutura Que o levasse A fazer Um bom Licenciamento Do desmatamento Um bom licenciamento Das atividades florestais Produtivas no Estado E que pudesse criar Uma economia Legal Uma economia Que tenha Que seja calçada Na legalidade Que fomente Um processo Produtivo Eficiente E perene Na região Com o advento Da lei complementar 140 O legislador Foi à frente E disse Quem Licencia Fiscaliza E lá Na LC 140 O legislador Diz Que a fiscalização Será da União Nas unidades De conservação Federais E as setas Apes Nas terras Indígenas Então a questão Da dominalidade Do rio Não é determinante Para dizer Que o órgão Federal Deve fazer Repórter A questão Lá Nas nascentes Do Estado De Goiás Onde eu pude Mostrar Um trabalho De mineração Legal Com licença Do DNPM Do IBAMA Esse trabalho Começou sendo licenciado Pelo IBAMA No antigo conceito Da dominalidade E hoje Ele é licenciado Pelos Estados No conceito Da teoria Do somatório Dos impactos Bom Com relação A Prosseguindo Na questão Do que os Estados Receberam Com a lei Complementar 140 Ora Os Estados Receberam Excelência A atribuição De licenciar O desmatamento E fiscalizar O que ele licencia Quanto Excelência Foi feita De investimento No meio ambiente Do Estado Para que o Estado Assumisse As suas atribuições Lhe acometidas Por essa casa Com a lei Complementar 140 Então vamos ver Que é Pouco Ou quase nada E aí a União Federal Tendo em vista O plano de prevenção E controle Do desmatamento Da Amazônia Os compromissos Internacionais Assumidos Pelo governo Brasileiro Não poderia Se quedar Inerte E ficar Olhando O Estado Não conseguir Fiscalizar O desmatamento Da Amazônia Então a ordem Do Palácio Do Planalto Foi Vamos Fiscalizar O desmatamento Da Amazônia Que hoje É a competência Da Secretaria Do Meio quilômetros de floresta. Hoje, com o trabalho do governo federal, nós estamos na casa de quatro e meio e tentando baixar para três novecentos e cumprir o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, trazendo a exploração da floresta amazônica próximo do patamar da legalidade. Bom, com relação à colocação das nossas colegas, das nossas internautas, a Fernanda e a Carolina, eu queria dizer para elas que eu queria, nós do IBAMA gostaríamos de poder fazer mais. O doutor Vicente foi muito feliz. Nós colocamos tudo o que a gente tem. Então, nós esse ano colocamos mais de mil e quinhentos homens no combate ao desmatamento da Amazônia. E dentro desse combate ao desmatamento, as áreas de garimpo estão selecionadas como alvos desse combate. Ocorre, excelência, que a tecnologia disponível hoje, na mão do IBAMA, que é o sistema do desmatamento do tempo real do INPE. Ela só consegue enxergar o polígono do desmatamento a partir de 25 hectares. Então, o formiguinho que entra lá dentro e abre aquelas pequenas frentes de garimpo, ele não é enxergado pelos satélites. E em cinco milhões de quilômetros quadrados de floresta, vai ser muito difícil a gente ficar procurando e localizando esses pequenos desmatamentos como a gente gostaria de fazer. Ocorre também que o governo federal também não se quedou inerte nessa área e a gente está fazendo aí tentativas de melhorar a tecnologia. Fizemos agora, estamos a caminho de gestão com o convênio com o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, para a utilização de sensores de calor. Utilizamos agora nessa visita da ministra a um dos garimpes que nós identificamos dentro da Floresta Nacional Jamanchim, utilizando o sensor de calor. É incrível, a aeronave, o R-99 passou, ligou o sensor de calor, uma motocicleta se deslocava naquele local e ela foi detectada pelo sensor de calor e nós chegamos a esse pequeno garimpo onde a ministra desceu. É também para colocar para as nossas Fernanda e Carolina que aquilo que a gente acha quando a gente pega o garimpo pequeno é excelente. Nós não achamos os tubarões e os ricaços com colares de ouro lá dentro mandando e desmandando numa organização criminosa. Nós encontramos pessoas simples, humildes, submetidas a trabalho degradante. O doutor Vicentinho colocou bem. A pressão que o governo federal coloca hoje na BR-163 é sem precedentes. Sem precedentes. Nós tivemos várias audiências na Casa Civil, aqui na Câmara, várias visitas de parlamentares, vendo o que a gente podia fazer para a gente aliviar um pouco daquela pressão que a gente está fazendo sobre aquelas populações. Eu chego a dizer, excelência, que em termos de comando e controle, nós no controle do desmatamento da Amazônia, nós estamos chegando àquele ponto ótimo. Aquele que diz, se eu colocar mais fiscalização e eu vou derrubar o desmatamento, não vou mais. Porque isso já não mais depende do comando e controle. Outras políticas têm que entrar na área. Eu digo assim como economista para os que me assistem. Eu não acredito. A forma mais correta de combater o ilícito é fazer o listo vingar. Então, combater o desmatamento significa fazer a regularização fundiária chegar, fazer o licenciamento das propriedades chegarem, o licenciamento ambiental. Aí sim você vai ter uma grande parcela de uma economia legal para apoiar os órgãos de Estado no combate à ilegalidade. Eu aprendi isso. Aprendi trabalhando no Mato Grosso. Eu cheguei no Mato Grosso, em Juína, em um certo tempo, e encontrei lá que tinham 240 serrarias tirando a TPF, que é o Documento de Transporte de Produtos Florestais. Aí eu mandei checar em campo quantas existiam. Existiam 43. Aí eu apertei, fechei seis, e as que sobraram trabalharam na legalidade. Aí eu arrumei o quê? Os parceiros para conduzir um processo de transformação daquela ilegal. Então, enquanto não houver as dragas, o garimpo, licenciado, correto, com baixo impacto, operando lá naquela área, excelência, nem o Exército americano consegue fazer frente. Precisamos desenvolver a atividade legal. O Estado do Pará precisa ter instrumentos para licenciar a atividade legal. É a atividade legal, é o reconhecimento de quem opera, é o recolhimento de impostos, é a participação do empresário como cidadão, é que vai fazer com que a gente tenha parceiro suficiente para deter o ilícito ambiental. Hoje, a BR-163 é terra sem lei. É terra em que pequenos são utilizados por grandes, que utilizam do pequeno garimpeiro para oferir recursos para comprar terras da grilagem. Essa atividade não vai levar aquela região a lugar nenhum. É preciso haver um processo de virada nesse processo. Como eu disse para a Vossa Excelência que nós estamos no ponto ótimo da fiscalização, no ponto ótimo do emprego da força, eu digo também, se sairmos de lá, vai virar um total descontrole lá na área. Então, nós vamos manter e vamos segurar e vamos esperar que as outras alternativas dos planos de combate ao desmatamento, as outras alternativas de legalização das atividades de licenciamento, elas venham em socorro a essa grande pressão que o comando e controle está fazendo na Amazônia brasileira. Complementar na excelência o que o Vicente se colocou, o governo brasileiro criou o grupo de gestão integrada para combate aos ilícitos ambientais, com vários ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional. O governo atua integrado lá na área. Mas queria encerrar essa minha intervenção dizendo, excelência, não poderia deixar de dizer que eu vou chamar a nossa equipe e nós vamos ter que fazer uma operação lá naquela área, nem que seja para a gente mitigar um pouco o relato que Vossa Excelência traz a essa casa. Obrigado, doutor Luciano. Com a palavra o doutor Walter Colverde para responder os questionamentos. O questionamento feito a gente foi, eu acho que um só, né, sobre se já há permissão de largar impira no leito do Rio Tapajós. A informação que eu tenho de relatório aqui de abril é que existem apenas sete permissões de largarimpeira no leito do Rio Tapajós. Esse número pode ser observado, atualizado no nosso site. O DNPM tem um site onde todos os atos dele são divulgados de forma transparente para a sociedade. É o www.dnpm.gov.br. Nós temos um sistema de informação geográfica, georreferenciados, em que todos os títulos minerários estão ali. Então, basta dar um zoom no Rio Tapajós, com o mouse, colocar o ponto ao longo dessas áreas, ou requeridas, ou já autorizadas, ao longo do leito do Rio Tapajós, vai aparecer o histórico do processo, o número dele. E no outro sistema de cadastro mineiro, você tem todo o andamento processual ali divulgado. Foi perguntado também quem outorga. Uma permissão do Lava Garimpeira, ela tem a competência delegada do diretor-geral ao superintendente do DNPM no estado do Pará. O DNPM só outorga uma permissão do Lava Garimpeira se for apresentado licenciamento ambiental. Quem está licenciando ambientalmente? A Secretaria de Meio Ambiente do estado do Pará. Ok? Essas são as informações que eu tenho. E corroborar aqui com os demais colegas, que nós estamos prontos a atuar conjuntamente com o IBAMA, com o ICMBio, no que for necessário, e tentar mudar essa realidade que a gente se depara hoje. Obrigado. Muito obrigado, doutor Walter. Só complementando, o DNPM, quando recebe um requerimento, ele tem que cumprir o Código de Mineração. E hoje o Código, a pedra basilar dele é o direito de prioridade. O que é isso? É aquele que primeiro registra a área junto à União. Então, é feito esse estudo do controle de áreas para ver se a área está livre. A área estando livre, ele declara uma pitidão de outorga da permissão de Lava Garimpeira. Aí, só com o licenciamento ambiental do governo do estado, é outorgado definitivamente a permissão que tem prazo de cinco anos renovável por mais cinco. Muito obrigado, doutor Walter. Só para fazer algumas considerações finais com relação ao que foi falado aqui a respeito, respondendo esses questionamentos. Primeiro, é que recentemente nós aprovamos aqui uma medida provisória que teve como um dos objetivos a desafetação do Parque Nacional da Amazônia, principalmente no que concerne a margem do rio, que futuramente será inundada para efeito de construção das hidrelétricas do rio Tapajós. E naquela oportunidade foi ventilada a possibilidade da permissão da Lava Garimpeira nessa área que posteriormente seria inundada. Foi discutida, tanto a nível de comissão, o relator que também é um deputado do estado do Pará, deputado Zé Geraldo, não acatou uma sugestão na época que era nesse sentido de que se permitisse a Lava Garimpeira nessas áreas que seriam inundadas. E, por fim, o que ficou decidido é que a decisão foi no sentido da não permissão da Lava Garimpeira. E hoje estuda-se até essa possibilidade de ser revisto essa posição que na época foi no sentido de não se permitir a Lava Garimpeira na área que seria inundada para que fosse revisto isso. Não sei se o IBAM, o ICMBio, enfim, o próprio DNPM tem conhecimento dessa probabilidade de que seja feito um reestudo para que fosse permitido a Lava Garimpeira na área que fosse inundada. Porque, se não for permitida legalmente, ela vai ocorrer de maneira ilegal. Então, eu até proponho que se faça um estudo nesse sentido, de que até permita que nós possamos legalmente permitir a Lava Garimpeira nas áreas que serão inundadas. Porque, de qualquer forma, isso vai se dar. Porque o estado não tem meio de fiscalizar, a SEMA não tem um barco, a SEMA não tem absolutamente transporte nenhum para fazer esse tipo de fiscalização, o município de Itaituba muito menos. Então, quem está garimpando ilegalmente não vai ser perturbado de absolutamente nada. Eu acho que, com isso, nós teríamos condições até de aumentar o que a doutora Lília trouxe aqui, esse percentual, esse valor da SEFEM, que realmente é irrisório. Itaituba, que ninguém tem sequer como aferir a quantidade de ouro, a quantidade de minério que o município de Itaituba produz. Tudo é um chute, tudo é um chutômetro. Porque o DNPM não tem como aferir, não tem esse aferimento, não faz esse aferimento. A Secretaria de Mineração e Meio Ambiente do Estado também não, do município também não. Enfim, cada um diz a seu bel prazer quanto Itaituba produz mensalmente de ouro decorrente dessa extração mineral. Mas, na realidade, ninguém tem conhecimento nenhum sobre isso. Há até uma comprovadamente situação de que o ouro, parte do ouro de determinados garimpos de Itaituba, são negociados com permissão de lava garimpeira, viu, doutor Walter? Com permissão de lava garimpeira do Estado do Mato Grosso. O ouro é extraído do Estado do Pará e é comercializado com a permissão de lava garimpeira do Estado do Mato Grosso. E a outra situação que eu gostaria também de compartilhar aqui com a mesa é com relação à situação do garimpeiro, daquele do escavador mesmo da terra, aquele coitado que está mais pré-explorado, do que para o explorador da terra. Esse não tem direito sequer a uma aposentadoria digna. Ele não está inserido sequer no regime geral da Previdência. Estamos com uma PEC que já saiu em duas oportunidades aí da ordem do dia. Nós não temos condições de aprovar. Eu peço até que o governo analise com sensibilidade isso, e aí vai um apelo até para a presidência Dilma. Até porque esse garimpeiro é em número muito reduzido, e ele tem se aposentado. Ele precisa ter uma jornada de trabalho dupla, ele trabalha como garimpeiro e também como trabalhador rural, para poder, no fim da vida, ter um aposentadoria digna. Então, chegou o momento de nós aprovarmos essa PEC para inserir, finalmente, o garimpeiro e o pequeno minerador no regime geral da Previdência. Informo que... Informa, se o senhor quiser... Sobre o que o senhor falou do... Você quer falar... Não, sobre o que o senhor falou do restituto de PLG e de área inundada. Duas informações importantes. Na questão do Tapajós, nós estamos com esse sistema de informação geográfica. Ali você tem... Onde será a inundação? Então, a atividade de litígio entre áreas inundadas e garimpeiro é mínima. A reserva garimpeira é esse poligonal que está aqui para baixo do mapa e a área inundada está lá em cima. Está vendo? Então, ocorrerão alguns casos, mas são resolvíveis e não é o mote principal. E tivemos a experiência em Rondônia com as duas hidrelétricas de Geral e Santo Antônio, onde fizemos entendimentos com as cooperativas de garimpeiros e eles estão trabalhando, não está tendo nenhum problema durante as obras da hidrelétrica. Eles trabalham, têm sido fiscalizados em balsas, com doença das concessionárias hidrelétricas. Então, está havendo a tranquilidade lá na região do Santo Antônio de Geral, no Rio Madeira. Está certo? Exatamente. Ok? Informo que, a partir de amanhã, as apresentações dos expositores desta audiência pública estarão à disposição dos interessados na página da Comissão do Meio Ambiente na internet, no link audiências públicas. Informo que amanhã, quarta-feira, às 10 horas, no plenário número 2, neste anexo, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizará a reunião deliberativa ordinária. Agradeço a presença dos parlamentares, dos expositores, da pessoa da doutora Líria Regina Furtado Braga, doutor Roberto Ricardo Vicentinho, doutor Luciano de Menezes Evaristo e doutor Walter Lins Arco Verde. Agradeço a presença dos demais presentes, bem como a participação dos internautas e declaro encerrada esta reunião de audiência pública. Boa tarde a todos.